Com alguns minutos de antecedência, a bola já tá rolando lá no estádio Presidente Vargas e você vem conosco aqui, tanto no Live FC como no YouTube da Copa do Nordeste. Perna direita na bola, ele bate direto pro gol! No travessão! Com dois minutos de jogo, a bola bate no travessão! Com um chute no travessão na cobrança, falta você rever perna direita. Ritmo acelerado. E eu não sei se o Rodrigo chegaria nessa bola, hein, João? Ele não chegou na bola, né? Fortaleza vem chegando, Romarinho acelera, chega rasgando ali, Giovani manda a bola pra linha de fundo e vai ser escanteio pra equipe do Fortaleza. Homens altos na área, os dois zagueiros, Otávio, Renner, Pavão, se movimentando bastante por ali também, o centroavante, o Coutinho, a bola cruzada, tentativa da cabeçada do Oliveira, não conseguiu pegar bem na bola, o Romarinho ainda briga por ela, consegue ficar, encara a marcação, passa, leva até a linha de fundo, o campo quase acaba, conseguiu o cruzamento, o toque de cabeça do Otávio pra fora! No momento que o Fortaleza tenta chegar com perigo de novo, saiu mal o goleiro, veio o chute de fora! A bola acabou indo por cima, Oliveira na finalização, acabou errando o alvo, mas depois daquele susto inicial do River com a bola no travessão, a gente já vê aí, olha só, a segunda chegada do Fortaleza com mais perigo. Tem arremesso manual já cobrado pelo River, vem avançando com o Vitinho, jogando ali do outro lado, ela chega no Daniel Bagaceira, que chuta rasteiro de fora, e ela vai embora pela linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Fortaleza, você revendo aí o chute do Daniel Bagaceira, a bola acaba passando não com muito perigo. Fortaleza, não sei se ele tentou devolver a bola, enfim, mas deu um mole danado! Olha o time do River chegando com o Pulga, por baixo tenta o corte e não consegue, vem o Pulga, ele é lixo, passou por mais um, leva a telinha de fundo, quase acaba o campo, ele manda para o meio e o goleiro Rodrigo segura a bola. O River está conseguindo fazer essa pressão e roubar as bolas rapidamente da equipe do Fortaleza. Olha agora chegando com perigo, Coutinho, encontrou o Romarinho, clareou o Romarinho na hora de puxar ali para a direita e clarear mais uma vez, acabou perdendo a bola. O Coutinho ainda briga por ela, acaba cometendo a falta. Vem o Fortaleza, tentativa de bola direto ali para o campo de ataque. Fica com ela o Romarinho, já tenta o passe cumprido aqui do outro lado, dominando por ali o Oliveira, tenta mandar a bola para o meio da área, girou no canto ali o Coutinho, segura bem o goleiro Pedro. Movimentação na área lá, os homens altos por lá, está lá o Coutinho, também os dois zagueiros, ameaçou o Sabará, foi o Miguel, levantou essa bola na área, vem na segunda, trave, o toque para o meio, a cabeçada do Otávio, por cima do gol. Tenta avançar o Coutinho, foi para o chão, perdeu sem falta. Fica com ela o João Fernando, tabela, corre atrás da bola, pulga, chega nela, foi para o chão, nada. Nada, marca 4, manda o pulga se levantar, dá uma bronca nele. E aí depois também chegou ali o Otávio, e olha a confusão se formando aí. Quem arranjou a confusão foi o árbitro. O Oliveira driblou bem, passou para o Romarinho também, limpou dois, na hora de finalizar a jogada não conseguiu. Cruzamento, Oliveira tentou de cabeça, a bola ainda sobra com ele, atrasou, quem é que chega? Vem o chute do Carlos Neto, a bola ainda sobra com o Renner Pavão, que pegou ali meio fraco, ela saiu pela linha de fundo, chega ali o Suquita para tentar o desarme. Passa para o Romarinho, já encontra de novo ali na ponta esquerda o Miguel, cruzamento na área, o toque de cabeça do Coutinho para fora. É uma competição dura e que vai ser disputada até o fim. Exatamente, os jogos em casa são de extrema importância, né? Porque só o líder passa, então assim, se você perder ponto em casa, que chapelão bonito, hein? É, o Suquita aí, passando legal, chegando na área, foi para o chão, é pênalti! Penalidade máxima para o time do River! E que jogada do Suquita, hein? Chapelou, passou pelo marcador, chapelou primeiro, depois passou pelo segundo, foi para a área e o Sabará derrubou ele. E o Ápidro marcou imediatamente o pênalti. E o próprio Suquita vai para a cobrança e vem Suquita. 41 minutos e o River pode sair na frente. Partiu! Perna direita na bola, Suquita bateu! Mal demais! Recuou para o Rodrigo! Meu Deus do céu! Tudo que ele fez de bom na jogada, ele jogou no lixo com essa cobrança! Ridícula a cobrança. Meu Deus do céu! Olha só, ele recua para o goleiro, que ia cair para o lado errado. O Rodrigo teve tempo de cair, desistir de cair, levantou. Dominou, ele dominou, ele não defendeu a bola, ele dominou a bola. Foi um passo que ele dominou. Oliveira, tenta acelerar, tenta se aproximar da área. Vai para cima do marcador, Suquita, bem ali agora nesse corte. A briga ainda do Miguel, consegue ficar com a segunda bola. Mais uma vez mandando para o Oliveira. Tem pedindo na área ali, tanto o Coutinho, que é quem domina, Coutinho bateu! Segura o goleiro do Pedro! O goleiro do River! Momento que o juiz apita, está encerrado o primeiro tempo. Zero para o Fortaleza, zero para o River. Está valendo! Começa o segundo tempo no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará. Você vem com Fortaleza e River. É a Copa do Nordeste Sub-20. Tirando o goleiro, reserva, pode botar todo mundo. Todos de linha. Momento que tem alguns canteios cobrados. Fechadinho! Saiu ali no soco o goleiro Pedro, que vem de novo. Recebeu por ali, tentou já o passo o Vitinho pela linha de fundo. Corta na hora certa ali o Renner Pavão. Atabelou ali com o Coutinho, a devolução. Corre atrás dela de novo ali o Coutinho, chega na bola. Tem ali na área o Oliveira, tenta passar pela marcação. Levantou no Oliveira! Para fora! Corta bem ali também de cabeça o Daniel Bagaceira. E agora vai tentar emendar o contra-ataque o time do River. A bola é boa. Dominou o Nerken. Só que está meio sozinho com dois jogadores na frente dele. Agora sim conseguiu rolar. Clareou, veio o chute para o gol. Na rede! Pelo lado de fora! Mas quem ataca agora é o time do River. Tentativa de passe ali do Felipe Garcês. Ela sobra com o Nerken, que pega mal. Vem avançando com o Matheus. Já jogou para o Paulo Rodrigo. Tenta se livrar da marcação. Ele fica com a bola. Sobrou, Matheus dominou. Rolou para o Pulga. Bateu! Defesaça do Rodrigo! Nesse grupo um time do Maranhão, né? O Marília está nesse grupo com Fortaleza, River e Ceará. E ataca o time do Fortaleza com o Romarinho. Passou por dois jogadores. Jogou! Boa bola para o Miguel! Devolveu! Romarinho! Chegou batendo! Em cima da marcação! Cobrança sendo lá do lado direito. Me parece o Coutinho quem vai levantar essa bola. Manda fechadinho também. A bola passa pelo goleiro! E consegue fazer o corte ali do time do River. E vem aí o time do Fortaleza. Tentando o passe ali, recebendo pela primeira vez o Ives. Já manda ali para dentro da área. Chegando com perigo. Bola recuada. Vem o chute de fora do Samuel pela linha de fundo. Tenta chegar com perigo o time do River. Pulga! Ele é liso. Ele é habilidoso. Deixou de lado. Olha o perigo. Mais uma bola para o Pulga. Dominou. Clareou. Bateu direto. Bateu mal. Bom, vamos para a cobrança do escanteio. Quase 50. Bola erguida na área. O toque de cabeça! Para fora! Mas não estava valendo! A fita Luciano da Silva Miranda Filho. Está encerrado o jogo no Presidente Vargas. Zero para o Fortaleza. Zero para o River.